Fala galera, beleza? Júnior Malvis aqui. No vídeo de hoje, finalmente a gente vai começar a aprender um pouco mais sobre testes aqui. Se você não viu, eu já tenho um vídeo de testes aqui no canal, onde a gente fala de uma introdução mais teórica, para a gente entender a importância dos testes no desenvolvimento de software e tudo mais. Então eu dei uma contextualizada bem massa lá. Então se você não assistiu, eu recomendo bastante, vou assistir aquele vídeo antes desse aqui, que esse vídeo aqui a gente vai tratar de um assunto mais avançado, principalmente aqui no React. A gente vai ver alguns testes aqui, mas testes de RUCs, de React RUCs, e parte de React RUCs assíncronos também. Então é um conteúdo um pouco mais avançado, então por isso que eu recomendo que você assista o outro vídeo primeiro. E eu vou trazer outros conteúdos aqui sobre testes no canal, porque é um assunto que eu gosto bastante, estou estudando bastante nos últimos tempos, e eu quero trazer o máximo de conteúdo aqui para o canal, beleza? Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixe seu like, deixe seu comentário, seu feedback. A gente está criando uma comunidade muito massa aqui no YouTube, só tenho a agradecer a todos vocês. Então, todo vídeo que eu posto aqui tem bastante comentário, a galera perguntando, a galera se ajudando, e isso está muito massa, assim, sabe, dá um gás maior para a gente continuar trazendo o vídeo aqui para o canal, beleza? Bom, então bora lá, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um RUC, né? Eu vou criar um... Lembrando que eu estou usando um Next 3 aqui, tá? Mas nesse caso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Então, eu vou criar um RUC aqui, tipo, sei lá, um useFat. Bem simples, né? Então eu vou criar um useFat. Criar um estado aqui de data, set data. Já vou colocar o return dele aqui já, que vai ser o data e vai ser um isLoading que eu vou criar ainda. Começa como falso. Beleza. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte, como aqui não tem nada de... De assíncrono ainda, né? Então eu vou... Já vou começar ensinando aqui como é que a gente faz para fazer os tests, né? Qual o lib que a gente vai utilizar, né? A lib mais famosa aqui para a gente testar RUCs, né? E testes em geral com React é a Testing Library, né? Então aqui a gente tem a documentação da Testing Library. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, mas é fácil de encontrar. Bom, aqui tem uma introdução e tudo mais. E o que importa para a gente é a parte de RUCs aqui embaixo, né? Ah, antes de mais nada, né? É importante você instalar, né? Tanto a Testing Library bar React RUCs quanto a React Test Renderator. Não sei como é que pronuncia isso aqui. Mas é importante você instalar essas duas dependências aqui. Instalando as duas, né? Aí você já está pronto aí para seguir o tutorial aqui. Beleza? Bom, então a gente vai voltar aqui, né? Para os casos básicos de RUCs. Ele dá uma contextualizada aqui, tem alguns exemplos. Então é importante a gente dar uma lida aqui na documentação. Mas basicamente eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, né? O meu arquivo de teste já. Então eu vou criar um index.spec.tsx. E aqui basicamente a gente vai fazer o seguinte. Aqui é um describe. Aqui vai ser o nome, né? Geralmente a gente coloca aqui. No caso aqui vai ser useFact. Ou useFat. Segundo parâmetro aqui é uma função. E aqui dentro eu vou ter os meus casos de use, né? Os it's ou testes, né? Depende da forma que você deseja utilizar. Bom, aqui eu quero verificar, né? Deveria retornar initialValues. E aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai puxar o renderHook. Daqui, na verdade é do... No barra reactHooks. Primeiro ponto que a gente tem que fazer, né? É importar essa função aqui. Que ela que vai ser o capaz de renderizar o nosso hook. E aqui eu vou importar o nosso hook, né? O useFat. Ai, eu acho que eu não exportei. É, não exportei. Pode ser default, vai. UseFat. Beleza. E aqui, essa função, ela me retorna alguns... Algumas outras funções aqui, né? Por exemplo... Result. Eu vou explicar o que é esse result aqui. Então, basicamente, a gente vai fazer o seguinte agora. Eu quero verificar, né? Então, eu vou dar um expect. Se esse result... Ponto. Current. Ou seja, o atual. Ponto. Loading. Ele é... ToEcho. Inicialmente, ele é falso, né? Então, eu quero verificar se ele é falso. E quero verificar também se o... Meu data... É... Do tipo... É... A gente pode fazer de várias formas, né? Pra verificar se ele é um array vazio. Pode ver aqui, ó. ToBe e tal. Tem um monte de itens aqui, né? Que a gente pode utilizar. Em vários. Vários métodos, né? ToBe... ToBe... Defined... Pode verificar também o tamanho, né? Do array. ToHeavyLength... Debaixo. Não. Vou usar o ToEcho aqui. Será que funciona? Vamos testar. Então, eu vou testar aqui. Ué. Terminal, tá me bugando. Ai. Ah... Deixar... Rodando aqui com o Ot, né? Pra gente ficar... É... Entendendo... O que foi que deu eu aqui? Hooks.usefetch. Ai. Que estranho. Hooks.usefetch. Index. Tá. Não encontrou. Ah, tá. Tem um expect aqui. Agora vai. Beleza. Então, a gente já tá garantindo aqui, né? Que ele tá retornando ali os valores iniciais, né? O Loading tá como o False. E o... O Data ali, ele é um array vazio. Então, como é que a gente verifica se isso aqui realmente tá de verdade, né? Não é um False positivo. Pode colocar um Not aqui, por exemplo. Então, vai quebrar. Então, ele esperava um array ali. Né? Ah... Ele não esperava, na verdade, um array, né? E ele recebeu um array. Ou então, a gente pode mudar aqui, né? Por exemplo. Vamos falar que aqui, inicialmente, ela é True. Então, vai quebrar também, né? Então, a gente esperava lá que era False. E ele recebeu o True. Então, beleza. Os testes tão funcionando. Não é um False positivo. Então, primeiro ponto aqui importante. A gente conseguiu criar o nosso primeiro teste aqui. A gente testou o nosso Hook. De forma inicial, né? Então, são os valores aqui, os Initial Values, né? Beleza. O que a gente pode fazer agora também, que é bem útil. Antes da gente ir pra parte assíncrona, né? Que é a parte mais complexa, né? Aqui, quando a gente vai tratar testes, né? Seria o seguinte. Vamos criar uma função aqui. Uma handleSetLoading. E colocar aqui, por exemplo, que quando esse método for chamado, ele vai alterar o nosso loading. Pra True, por exemplo. E aí, eu vou repassar esse método aqui, né? Pra gente conseguir acessar ele lá do lado de fora. Beleza. Então, vamos ver aqui. Nosso teste continuou passando. Vou até rodar de novo aqui. Beleza, continuou passando. Só que aí, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou... Result.Current. Eu vou executar essa função aqui. Aí, no momento que eu executar essa função, Eu espero que o loading agora, ele seja True. Certo? Porque quando eu executo a função lá, ele tá acertando agora o loading pra True. Vamos rodar aqui. Pode ver que passou. Só que ele vai dar um errinho aqui, ó. Vai dar esse erro aqui, né? A gente precisa, talvez que a gente vai interagir com algum estado, alguma coisa aqui dentro. É importante a gente envelopar isso daqui, né? Dentro de um act. Que vem daqui de dentro da testing library também. Tá? Então, aqui é importante a gente passar um act. Ele recebe uma função aqui. E... Eu acho que é só isso. Beleza, ó. Já parou de dar aquele erro, né? Aquele warning lá. Warning não, na verdade. Era erro mesmo, né? Então, beleza. Ó. Vamos testar de novo, né? Se não eu faço positivo. Então, eu vou fazer o oposto aqui. Ó lá. Então, ele tava esperando que seja falso. Mas, na verdade, recebeu o true, né? Porque eu cliquei aqui. Show. Então, a gente consegue testar os métodos aqui também, né? Agora, né? Vamos pra parte importante do vídeo aqui, né? A parte que você tava esperando. Que é a parte de testar. Questão de... É... Assíncrono, né? Só um... Testar a parte assíncrona agora. Então, vamos simular aqui, né? Que a gente tá fazendo a requisição. Então, eu vou usar um useEffect aqui. É... Eu vou... Tá. Eu vou mudar aqui, por exemplo. Ah... E aqui eu vou criar um setTimeout. E aqui dentro do setTimeout, ele... Aqui o outro parâmetro, ele vai... Ser o tempo, né? Que vai esperar pra executar isso daqui. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar um setData. E vou... Passar um name. Aqui ele vai me dar erro, né? Por causa da tipagem. É... E eu vou fazer o seguinte aqui, então. Pra não perder muito tempo com isso. Lembrando que tem vários vídeos de... TypeScript aqui no canal, tá? Então, só dá uma procurada aí. Que você vai achar bastante conteúdo de TypeScript aqui. Então, eu vou passar aqui que ela é do tipo string. Isso aqui é o array. Beleza? Então, show de bola. Não tá dando erro mais. De tipagem. E agora, como é que a gente testa, né? Que esse camarada aqui, depois de um tempo, né? Ele alterou, né? Simulando aqui, por exemplo, o Arrexar com a TTP. Bom, a gente pode fazer o seguinte. Nesse caso, né? Eu posso vir aqui. Eu posso pegar um outro método aqui, que é bem importante, né? Se eu der um ctrl espaço aqui, ó. Então, ele tem um rehender, tem um amount, tem um wait for. E o que importa pra gente nesse momento aqui é esse carinha. Então, esse carinha, eu vou ter que transformar isso aqui em uma função assíncrona. E aí, esse carinha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um wait. Eu vou esperar a próxima atualização. E daí, eu espero que o meu data, ele seja igual. Um array. Um objeto. Name. Vamos ver se vai funcionar. Massa, né? Só que aqui, tem um pequeno problema, tá? Com certeza, você vai, na vida real aí, né? Quando você vai testar uma API de verdade. Você vai acabar encontrando um detalhezinho aqui, que é o seguinte. Se você colocar aqui bastante tempo, se eu não me engano, ele por padrão. O Jest aqui, né? A testing library, ele vai esperar um segundo, tá? E aí, como a gente tá acertando aqui um segundo, beleza. Só que, e se demorar 4 segundos? Olha o que vai acontecer. Ó, deu timeout. Né? Porque, ó lá, ele esperou um segundo apenas, né? Mil milissegundos, um segundo. E aí, né? Eu esperava que o data fosse desse formato. E aí, como ele não aguardou os 4 segundos, aí deu esse problema. O que a gente pode fazer aqui pra contornar essa situação? Esse wait for, ele recebe um objeto aqui com options, tá? Então, eu posso passar aqui, ó, um timeout pra ele. Então, aqui você coloca em milissegundos, né? Então, por exemplo, se eu falar pra ele esperar 4 mil milissegundos, que seriam 4 segundos. O que vai acontecer? Ele vai realmente esperar os 4 segundos ali. E daí, meu teste passa. Entendeu? Isso daqui foi o pulo do gato. Porque eu tava tendo bastante problema, é, um tempo atrás. Eu achando que o wait for next, o update aqui, não tava funcionando mais. Algum programa de versão, alguma coisa assim. E aí, procurei bastante na documentação. Até que eu encontrei esse carinha, né? Esse timeout aqui, né? Então, aqui a gente pode setar um timeout pra ele. Só pra esse cara aqui, né? A gente consegue também criar um arquivo de configuração default aqui do Jest e da testing library. E aí, aumentar o timeout, né? Eu não recomendo fazer isso. Eu acho que faz mais sentido você fazer ali pontualmente, né? Onde você precisar. Igual nesse caso aqui. Eu não preciso mexer em todos os outros testes, né? Mas, é uma opção também. Mas, isso daqui, pra mim, foi matador, assim, quando eu descobri. Então, eu espero que tenha ajudado vocês, né? Essa parte de testes aqui. Precisamos de testes de hooks, né? Ah, um outro ponto que a gente pode melhorar aqui é o seguinte, né? Com certeza, quem conhece mais de React, deve estar dando calafrio de ver isso daqui, né? Então, a gente poderia melhorar isso daqui, né? Escrevendo um timer aqui. E aí, na função cleanup, né? A gente rodar um cleanup timer aqui, né? Só pra não... Isso aqui, como a gente tá só testando, não tá executando nada, né? Então, beleza. Não faria tanto problema. Mas, é sempre importante, né? Quando a gente estiver utilizando um set timeout aqui, né? No useEffect, né? A gente, na função cleanup aqui, né? Pra quem não sabe, a função cleanup tem dois vídeos aqui somente explicando hooks, né? O fluxo dos hooks, né? O React Hook Flow. Um bem teórico, onde a gente entende bastante ali a parte bem teórica mesmo, conceitual dos hooks. E um outro mais prático, né? Onde eu explico bastante aqui o fluxo, né? A questão da ordem e tudo mais. Os lades e initializers, né? Se você não sabe, dá uma olhadinha. Nesses vídeos aí, são explicando hooks, né? Parte 1 e parte 2. Dá uma olhadinha. Mas, com certeza, né? Quem estava assistindo aí, que já conhece um pouco mais de React, estava se contorcendo com esse timeout aqui, sem a gente limpar isso na função cleanup aqui do useEffect, né? Bom, beleza, galera. Pro vídeo de hoje não ficar mais extenso, né? Era um vídeo de dica bem pontual aqui de testes, né? Essa parte aqui é bem importante no React. Uma parte que eu gosto bastante, que é assunto de testes, né? Então, eu estou estudando muito, né? Já tem um tempo, já que eu estudo bastante essa parte. E aí, com certeza, eu vou trazer muito conteúdo sobre isso, mas deixem na sua sugestão nos comentários, né? Sugestões de temas, sugestões de testes também, né? O que você tem dificuldade com testes pra gente poder fazer algum vídeo aqui pra poder te ajudar, né? Beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, 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 tchau.